Fala galera bonita, tudo bem com vocês? Aí ó, quer rosa, quer verde, tome Ó, ó pra cá ó Quartos rosa, quartos verde Aí ó Ó o rosinha aqui ó Quartos verde também Estamos na cidade de Já, Guarari, Bahia Terra rica em minérios, várias pedreiras sendo abertas aqui E nada melhor do que essa placa aqui de entrada Feita de quartos rosa e quartos verde Aqui ó, tudo espalhado O quartos verde daqui gente É considerado o melhor quartos verde do Brasil, viu? Pra vocês terem uma ideia O quartos verde aqui extraído Mandado pra diversas partes do mundo, China Principalmente compra o quartos aqui da região Então eu vou me despedir Que a gente vai olhar uma área agora Beleza? Então abraço Até daqui a pouco Riozinho E não um pouco aqui da região da cidade Valeu!